E esse tal de Alexandre França com a caricatura da Mayari Maraiz? Primeiro, que eu nem sabia da existência desse colunista. Segundo, que eu desconheço as músicas do Sertanejo Novo, não é a minha praia, mas respeito quem goste. Em suma, ele escreveu um tema super importante, que era a questão da crítica ao governo mediante a classe musical aos artistas, após aquela declaração horrorosa do Roberto Alvinho, ex-secretário da Cultura. Só que ele quis dizer que existe uma elite, e essa elite intelectual faz a parte dela, porque é contra a oposição ao governo, e tudo mais. E criticou o pessoal do samba, do axé, do sertanejo, dizendo que são populares, povão, não se enganjam, e várias outras coisas. Se você ler o texto, fica claro que ele quer que todo artista cobre. Mas o artista tem que se manifestar politicamente, o artista tem que fazer a música, fazer o trabalho dele, e se ele quiser, como influenciador que ele é, já que tem muitos fãs, pode falar. Mas uma obrigação do artista é dizer que votou em quem, votou em Beltrano, Ciclano, deixou de votar. E o pior, pra representar os que não criticam, não criticar não quer dizer que apoia. Tá neutro, simplesmente. Ele escolheu a dupla de cantoras, Mayara e Maraís, e desenhou um bracelete com swastika, pra dizer que elas estão em comum acordo com o governo chamado de neofascista. Neonazista e neofascista, né? Como ele escreveu. Pô, mas quanta bobagem. Ele nem sabe quem as moças votaram, elas nunca se manifestaram. E pior ainda, rotular alguém. Foi de uma infelicidade fazer essa caricatura, tanto que a Folha de São Paulo, onde ele escreveu, foi obrigada a pedir desculpas às moças, que não gostaram. Podia ter escolhido qualquer outro cantor que não se manifestou politicamente, e deu azar para elas de serem escolhidas. Mas ainda, se usa o termo nazismo e fascismo de uma forma tão errada hoje, o presidente Bolsonaro tem acertos e tem erros, e muitas bobagens e atrapalhadas. Mas é injusto colar essa imagem de nazista ou de fascista, porque são coisas absurdas, diferentes e mais. Talvez nós não tenhamos nenhum governo neonazista ou neofascista no mundo hoje. E, claro, tem que se combater essa ideologia, assim como ideologias radicais de direita e de esquerda. A gente precisa de bom senso, pés no chão, equilíbrio emocional. Essa é a verdade. Até mais.